Meus queridos amigos, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do ciclo, de várias palestras que estamos realizando sobre depressão e alegria de viver. Hoje a gente vai ter uma palestra muito especial, uma palestra muito bonita, ela se chama Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, é uma palestra mediúnica inclusive, e a gente vai então apresentá-la para vocês na noite de hoje. Antes, a gente vai ler uma mensagem chamada Deus Não Desampara, de Emmanuel por Chico Xavier, o capítulo 92 do livro Pão Nosso, da editora da Federação Espírita Brasileira. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Isso está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. E Emmanuel, o netor de Chico Xavier vai comentar. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos examinar-lhes as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo, na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e pela irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados à semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, é aconselhável medir de homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de mil modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal, sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Bom, então a gente hoje vai falar sobre Auto-Perdão Felicidade Sem Culpa. Nós mencionamos na primeira palestra que há várias causas para as depressões e nós precisamos investigar cada uma delas e uma possível também é que nós estejamos trazendo sentimentos de culpa desta vida ou, às vezes, aquele sentimento sem a lembrança do passado de vidas anteriores. E isto agrava a depressão. Isso provoca um abatimento, provoca uma série de inquietações para o Espírito e nós vamos ver hoje com a visão da doutrina espírita, a luz do Evangelho de Jesus, também nós vamos estar muitos trechos do Evangelho de Jesus, para que a gente se situe. Como lidar com o sentimento de culpa? Nós sabemos que a culpa é algo natural, é algo saudável até. Somente os psicopatas não sentem culpa. Eles são pessoas doentes, eles não sentem culpa. Mas a culpa, quando ela se torna mórbida, quando ela está sendo exagerada, quando ela está provocando arrependimentos mórbidos, remorsos paralisantes, aí a gente tem que ficar atento, porque algo está errado. Então, a culpa, a gente vai trocar essa palavra na doutrina espírita, ensina Joana de Ângeles por responsabilidade. Então, vamos ter responsabilidade, vamos nos arrepender, o arrependimento vai ser instantâneo, não é? Não vai ser aquele arrependimento durante décadas, não. Arrepender, vamos buscar reparar o nosso corpo, e assim ficar muito bem, muito tranquilos. Essa é a proposta, como nós vamos ver, do Evangelho de Jesus. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, tem uma pergunta de Kardec, o que deve o Espírito fazer para ser salvo? O que vocês acham? O amor, é o amor a Deus, não é? Importante, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, mas não é essa a resposta. O que foi que Jesus pediu? Ele falou que no final dos tempos, o Filho do Homem retornará em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, passará à direita as ovelhas, e à esquerda os bodes. Não é? Mostrando que haveria uma triagem, em determinada época, como Allan Kardec estuda no livro A Gênese, os juízos gerais, então de tempos em tempos os Espíritos são separados, e a gente sabe então que ele usa um único critério. Qual foi o único critério que ele usou? Que é a coisa mais importante que existe na doutrina espírita? Olha, Carol, convidada hoje, não é? Veio com seu marido, Jirá, colega de trabalho nosso, veio prestigiar a palestra, e ela foi em cima, é caridade. Vamos ver? Jesus nos diz, tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estava nu e tu me vestiste, eu estive preso ou enfermo e tu foste me visitar, eu estava peregrino, sem abrigo, e tu me hospedaste, me acolhiste. Jesus faz da caridade o único critério, então não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa ser protestante, não precisa aceitar Jesus, não precisa ser batizado, não. Precisa fazer o que ele pediu, não é só ter boa intenção, porque ele também nos ensina que esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Acrescenta também que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso, porque como pode amar aquele que não vê, se não ama aquele que está a seu lado. Então a gente precisa saber o que é fazer, e por isso o Allan Kardec vai levantar essa bandeira bem alta, no capítulo 15, no item 1, é fora da caridade que não há salvação. E depois ele vai avançar e trazer a parábola do bom samaritano, quando ele estuda em profundidade aquela parábola, e convido vocês a assistirem a palestra de Haroldo Doutro Dias, tradutor do grego, do nosso Novo Testamento, ele introduziu e tem uma palestra belíssima sobre esse tema, a gente fez uma também, baseada no estudo dele. Então, a caridade. Então já ficamos mais tranquilos. Então Deus não pede para a gente ser santo nesta encarnação, e uma vida humana é muito curta, a gente não precisa ser santo, não precisa ser como Francisco de Assis, doutor Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, Madre Tereza, não, a gente precisa apenas fazer o bem. Fazer o bem é o nosso irmão. Claro que a gente vai perceber que a caridade, na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos vão acrescentar, benevolência para com todos, ser bom para todos, para os bons e para os maus. Assim como o nosso pai faz chover sobre justos e injustos, nascer o sol sobre bons e maus, a gente também deve ser bom para todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, é o segundo item, ou seja, dar um desconto para as imperfeições do próximo. E o terceiro, perdão das ofensas. Então, perdão também é caridade, e vejam que coisa curiosa, lá não está dizendo perdão das ofensas dos outros, não, está? Está falando perdão das ofensas, ou seja, de todas as ofensas, inclusive das nossas ofensas. Então, o auto perdão, ele também é caridade. Porque se a gente não se perdoar, meus amigos, a gente não vai conseguir cumprir o mandamento maior, que amar a Deus, amar o próximo, e amar a si mesmo, da mesma maneira. Por quê? Porque se a gente não se perdoa, a gente não consegue se amar. É fundamental, é terapêutico o auto perdão. Vamos nos perdoar, não é? Mas, claro, trabalhando, porque todos temos o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos seguidos. Então, já está fácil, já vamos sair daqui mais tranquilos, sabendo que o Jesus só pediu, não é? A pessoa pode até, nem acreditar em Deus, mas se fizer o bem, estiver lutando contra o egoísmo, que é o vício mais radical, a questão 913, o livro dos espíritos, já está fazendo o que ele pediu. Então, vejam que a questão é diferente. A própria Kardec, em o Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre, não é? O verdadeiro espírita, e diz-nos, reconhece-se o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Ou seja, ele mostra que espírita tem más inclinações. Nós não somos santos, nem devemos pousar de santos, com a hipocrisia, não, que foi o que ele mais combateu nos fariseus e os doutores da lei. Mas, não é? A gente sabe, então, que temos essa oportunidade de crescer, de buscar essa nossa transformação, e vamos ver uma série de questões aqui, importantes para nós. Mas vejam que a cultura da culpa, ela está, insta na nossa civilização. Autoflagelações, vocês sabiam que até hoje, tem frades, tem sacerdotes, que se auto-chicoteiam, que se auto-martirizam, acreditando que aquilo é agradável a Deus, utilizando chicotes, não é? Silícios, instrumentos de tortura. E quando o nosso orientador espiritual, Samuel Lucas, ele diz, Nazareno, quando você falar isso para o público, eles vão ficar muito surpresos, que em pleno século XXI, ainda possam existir pessoas se auto-martirizando, se auto-flagelando. Mas diga para eles, que quase todos nós fazemos a mesma coisa. Não mais com chicotes, com instrumentos de tortura, não, mas com os nossos pensamentos, com o nosso sentimento de culpa, que é fruto também do nosso orgulho. A gente se acha superior, a gente quer, não é? A vaidade quer agradar a todos, quer imitar os demais, Jung dizia que todos nós nascemos originais, únicos, mas morremos cópias, não é? Então a gente, por conta do orgulho, muitas vezes a gente acaba desenvolvendo a culpa, porque não consegue ser aquele padrão de santidade, o tempo todo, então a gente se frustra, e a gente se sofre com o sentimento de culpa. Então, nós vamos encontrar, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas mensagens, onde há comunicações, de uma linguagem própria, das concepções de época, como Deus castiga, Deus pune, não só no Evangelho, em alguns trechos também da codificação. Nazareno, Divaldo comenta isso, eu acho que no Divaldo responde o número 2, o número 3, o CD, ele vai falar que aquilo lá, era a concepção, é que, é claro, a gente compreende isso, que os médiuns, nós, sempre interferimos nas mensagens. Hermínio de Miranda vai dizer, que numa boa comunicação mediúnica, numa boa, claro, que tem ótimas, tem excelentes, mas numa boa, 50% é do médium, 50% é do espírito. Então, naquela época, em pleno século XIX, 1800 e pedrinhas, o pessoal estava ainda muito, não é, acostumado com a doutrina da culpa, do pecado, do castigo, ou os próprios espíritos, que se comunicaram também, quantos deles foram da igreja tradicional, da igreja medieval, então é natural que esse pensamento, que esses sentimentos, que essa fala seja concentrânea, e a gente compreende o que o espírito quer dizer, ou seja, a gente não se perde na interpretação, apenas a gente vai compreender, não é, algumas questões mais interessantes, mais à frente. Isso, inclusive, não está muito de acordo com o livro dos espíritos, na questão número 13, que diz que Deus é perfeito, que diz que Deus é soberanamente justo e bom, então vamos analisar, se Deus castiga? Olha, o mal é a criação nossa, Jesus ensina, não é, no evangelho nós temos lá a informação, de que a colheita é livre, mas a semeadura é obrigatória, e Deus só permite o mal, o evangelho segundo o espiritismo ensina isso, porque sabe que dali vai nascer um bem maior, ou seja, a gente aprontou alguma coisa, mas dali a gente vai ter algo melhor, porque nós somos super homens, eu não sei se vocês sabem disso, nós somos super moças, não é, super homens, uma vez um palestrante espírita falou isso, e quando eu assisti, meu Deus, eu sempre quis ser o superman, o homem de aço, poder voar, ter o corpo indestrutível, e aí depois que a gente se tornou espírito, a gente não se deu conta, nós somos, os espíritos, nós somos indestrutíveis, imortais, e não existe a tal da kriptonita, a não ser que a gente mesmo abrigue, o sentimento do desânimo, da menosvalia, e assim por diante, então, a gente, quando recebe algum mal, é porque ali e dali também vai nascer um bem maior, o sofrimento também, não é regra do universo, mas essa ação, é dos mundos primitivos, mundos de expiação e prova, sobretudo, não é verdade? E olha o que Joana de Angeles, por Divaldo Franco, vai nos ensinar, as flores, as flores de Valdos, elas despertam somente com o nascer do sol, mas as pedras, as pedras precisam da dinamite para despertar, às vezes nós somos essas pedras, não é? E eu, meus amigos, quantos anos ateu, doze anos ateu, precisei da quebra financeira, de sermos despejados na nossa casa, para vencer um pouco do meu orgulho gigantesco, e a depressão sim, muito grave, naquele instante, para que eu pudesse, me curar um pouco da cegueira, que me vendava os olhos, então não adianta, às vezes, a gente falar, não é para uma pessoa, porque ela não está ainda com o solo fértil, como ensina Jesus, eu, quando eu era ateu, minha mãe disse, que viu minha avó, no mesmo ano, a minha tia Darcy, registrou a presença dela também, também a secretária Nazaré, e minha mãe falou, e eu acreditei que ela estava falando a verdade, e eu acreditei que minha mãe viu a minha avó, mas aquilo entrou para o ouvido, saiu pelo outro, a gente não estava ainda preparado, não estava com o coração fértil, então Chico Xavier dizia que, Jesus é o bom pastor, e é verdade, ele é o bom pastor, mas como é que o bom pastor tem que fazer, ele tem que deixar o rebanho fazer o que ele deseja? Não, o bom pastor, é o que conduz o rebanho com segurança, então ele tem que ter uma vara comprida, não é o cajado, para puxar a ovelha teimosa, e tem que ter também um cachorro feroz, que ele lança ao encalço, da ovelha que ameaça desgarrar-se, e cai no desfiladeiro, então, o bom pastor, muitas vezes, precisa deixar que a gente colha, não é, os nossos próprios atos, para uma melhor transformação, e nós somos os nossos próprios juízes, vocês lembram da questão 621 de Livro dos Espíritos? Kardec interroga, onde está escrita a lei de Deus? E eles vão dizer, na consciência, então não é na Bíblia, na Torá, no Bhagavad Gita, no Corão, não é, no Talmud, no livro tibetano dos mortos, não, a lei de Deus está escrita na consciência, olha que informação poderosa, então a consciência em paz nos absorve, e a consciência de culpa nos condena, e há muitos espíritas chegando no mundo espiritual, em situação delicada por conta disso, desencarnando com muito ainda, sentimento de culpa, querendo virar anjo, esquecendo de antes de serem humanos, e isso também é humildade, a gente reconhecer, que a gente ainda não dá conta de ser, como esses grandes avatares, esses grandes homens e mulheres da humanidade, não é verdade? então é reconhecer ainda nossas limitações, então não é Deus que nos condena, nós é que nos condenamos, ou absorvemos, vamos trazer agora a mensagem de André Luiz, chamada Pensar, eu vou ter que abrir outro slide aqui, está no livro Respostas da Vida, de Estudo de Difusão Espírita de Araras, o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação, em qualquer tempo é muito importante não nos esquecermos disso, a ideia forma a condição, a condição produz efeito, o efeito cria o destino, então a ideia acaba por criar o destino, a sua vida será sempre que você esteja mentalizando constantemente, imagine ser com sentimento de culpa, com remorso, e a razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos, virá unicamente da mudança de seus pensamentos, imagine a sua existência, a sua vida, como deseja deva ser, e trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas, as leis do destino, carrearão de volta, trarão de volta a você, tudo aquilo que você pense, nesta verdade encontramos tudo que se relaciona conosco, tanto nos que refere ao bem, quanto ao mal, observe e verificará que você mesmo atraiu, para o seu campo de influência, tudo que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia, então a gente atrai a esposa, o marido, os filhos, a nora, a sogra, o genro, não é? a família, a gente atrai, como os desafios evolutivos, você sabe que espíritas não temos problemas, não, não é? Não, nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é verdade? Então, em vez da gente reclamar do marido, da sua, não, a gente fala assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo, que eu estou lá em casa, nesta encarnação, eu devo ser um espírito muito nobre, para Deus me confiar, uma missão tão importante, não é verdade? Então, vejam, por que fica se colocando de vítima? Não, desafios evolutivos, porque é verdade, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados, são instrumentos para a nossa elevação, e agora a parte mais importante, mais bela dessa mensagem, de André Luiz, para o Chico Xavier, Deus é amor, e não pune criatura alguma, a própria criatura que se culpa, e se corrige, ante os falsos conceitos, que a alimente, com relação a Deus, eu vou repetir, com outras palavras, para ficar bem claro, Deus é amor, meus amigos, e não pune, não castiga ninguém, a própria pessoa, é que se culpa, e ela própria se corrige, diante das falsas ideias, que ela alimente, com relação, ao nosso Pai, vejam, a informação, que está muito de acordo, com a questão 621, a lei de Deus, está na, consciência, o bem eterno, é a lei suprema, porque antes de reencarnar, muitas vezes, a gente, não é, se impõe em castigo, se impõe em muitas questões, por conta do sentimento de culpa, nós temos o livre-arbítrio, antes de reencarnar também, é a questão 258, seguinte do livro dos espíritos, mantenha-se no bem, a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá, em fonte de bênçãos, em nosso íntimo, a liberdade de escolher, é absoluta, depois da criação mental, que nos pertence, do pensamento, é que nos reconhecemos, naturalmente sujeitos, presos, vinculados a ela, através dos princípios mentais, que nos regem, de tudo aquilo, que nós dermos aos outros, receberemos os outros, centuplicadamente, cem vezes mais, ensina André Luiz, a mensagem, pensar, respostas da vida, bom, e o que é o sentimento de culpa pessoal? Ele é um excelente plug mental, plug psíquico, tomada, para a obsessão espiritual, para a influência negativa, dos maus espíritos, porque vocês sabem, que só existe a obsessão, porque nós somos obsediáveis, se nós fôssemos espíritos puros, os espíritos maus, não encontrariam os plugues, para a obsessão espiritual, e por isso, Allan Kardec, vai nos ensinar, no livro, o que é o espiritismo, que melhor do que espantar as moscas, é curarmos a ferida, que está atraindo aqueles insetos, então a importância, da reforma íntima, não é? Nós podemos fazer, quantas desobsessões, reuniões, não é? de auxílio, para afastar os maus espíritos, mas se nós não nos perdoarmos, além de nos auto-obserdiarmos, a auto-obsessão, continuaremos atraindo outras entidades, por sintonia, então, é fundamental a reforma íntima, e é fundamental, o auto-perdão, precisamos nos perdoar, até para mudar, a nosso padrão vibratório, precisamos ter consciência disso, e quando a gente compreende, essa informação, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro, e a gente vai compreendendo então, não é? que a auto-obsessão, é quando a própria pessoa, ela se castiga, com os pensamentos, e tem muitos de nós, chegando assim, ensina o livro, Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, perdoe-se, porque se a gente não se perdoar, como vamos conseguir, cumprir um mandamento, um mandamento maior? De amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo, como vamos conseguir, nos amar? Jesus pede para a gente, amar até os inimigos, e não vai pedir para a gente, se perdoar? Claro que vai, Nazareno, e Deus sabia? Deus sabia, Deus que o livro dos Espíritos, e toda a obra da codificação, vai nos ensinar, que é perfeito, e é onisciente, ou seja, ele conhece o presente, conhece o passado, conhece o futuro, ele sabia, que nós iríamos errar, e por que ele nos criou, simples, ignorantes, ou seja, sem conhecimento, segundo a questão 115, de o livro dos Espíritos, se ele não quisesse, que nós errássemos, não é? Teríamos criado anjos, espíritos puros, perfeitos, detém todo o amor, toda a sabedoria, e eles não erram, mas não, a gente é criado, pequenininho, evoluindo aos poucos, desenvolvendo, ainda estamos muito presos, na animalidade, a questão 742, fala, que estamos, não é? a predominância da natureza animal, sobre a natureza espiritual, nesse estágio, por isso existe, a guerra, então, Deus sabia, então, a gente já vai começar, a dar um desconto, mas Nazareno, então, quer dizer que a gente está na infância espiritual? Sim, e quem não perdoa o filhinho Traquinas, de Divaldo Franco? nós não entrojetamos o conhecimento, meus amigos, não basta saber que é bom ser bom, então, às vezes, muitas vezes, a gente vai, conversar com alguém, a pessoa, não Nazareno, eu já sei de tudo, eu já li a obra de Allan Kardec, já li a obra de André Luiz, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, não sabemos, ouvir falar que é bom ser bom, não nos transforme em anjos, se fosse assim, era muito bom, não é? bastava ler a codificação, pronto, anjo, maravilha, é assim? não é, então, a gente tem que dar esse desconto, a gente não sabe ainda, os próprios psicopedagogos vão dizer, que primeiro o conhecimento intelectual, depois o conhecimento emocional, para só depois, eles transformam em prática, demora, não é instantâneo, é um avanço, e, vamos ver o próprio Cristo nos dizendo, no momento da cruz, no momento mais belo, talvez, e vai dizer, pai, perdoa-os, porque eles não sabem, o que fazem, então Jesus fala, que a gente não sabia, o que fazer, Kardec, lá na revista Espírito, vai dizer, olha, os espíritos, já sabem agora, agora não tem mais desculpa, é verdade, mas a gente sabe, mas ele não, não introjetou, o conhecimento, esse é um processo lento e gradual, que a gente vai aprendendo, com o passar do tempo, Nazarene, por que que Deus deixa, lobos e ovelhas juntos, aqui na terra, não é? por que que ele ainda permite, a convivência dos bons, e dos maus, aqui entre nós, bom, Jesus fala disso também, lá na parábola do joio do trigo, ele vai dizer que, aquele senhor, os seus servos se aproximam, e o senhor desejais, que nós arranquemos o joio, que foi plantado, indevidamente, junto com o trigo, o joio é uma planta, muito parecida com o trigo, chama-se, cisânia, e quando é novinho, não dá para saber, quem é quem, e é o que é a resposta? Não, deixai-os crescer juntos, mas ao final, arrancai o joio, e lançai-lhe, a fogueira, como era a tradição da época, então, não seria muito mais fácil, para Deus, colocar os espíritos bons no planeta, e os maus em outro? Era, aí não tinha esse problema todo, que a gente tem hoje, mas não, é porque a gente não é, completamente bom, nem há outros, completamente maus, então, precisam crescer juntos, para poder se separar, porque se ele dissesse assim, fica só quem é bom aqui no planeta, não ficava um, não ficava um, então tem que deixar crescer juntos, e esse contato, é importante, lá em um livro dos espíritos, Kardec pergunta, por que Deus permite, os espíritos maus, junto dos bons? E as entidades venerandas, respondem por uma dupla missão, para os maus é útil, porque eles aprendem com o exemplo dos bons, e para os bons, é útil, porque os maus lhes servem de prova, eles são os nossos, então, professores particulares, nossos aplicadores de prova, não é verdade? Então, a gente sabe disso, veja então, a importância, não é, mas está acontecendo já, essa transição planetária, essa separação, não é, como acontece de tempos em tempos, não é juízo final, final do mundo, final do planeta não, mas é final de uma época, de um ciclo, é final dos tempos, como ensina Jesus, Nazareno, e essa pergunta aqui, olha, se não fôssemos nós, provavelmente, outro faria, porque, se a gente já aceitou, na questão dos 158 seguintes, passar por determinada prova aqui na terra, o outro foi só apenas instrumento, então, o Zé Raul Teixeira vai ensinar, que na terra, há injustos sim, há pessoas injustas, mas não existem injustiçados, nós estamos apenas colhendo, muitas vezes, o que semeamos, então, a gente, até nessa hora, tem que se perdoar, poxa, quando, Samuel Lucas, me trouxe essa palestra, eu tinha descoberto, que uma moça, de uma encarnação anterior, aquela que eu falei, na palestra passada, não é, que me assediava, durante o sono, não é, me levava para as regiões eróticas, no mundo espiritual, não é, vampirizava, sugava a minha energia, e eu acordava, completamente desenergizado, essa era a principal causa espiritual, da minha depressão, vejam que coisa curiosa, eu fiquei, quando eu soube, que ela, cometer o suicídio, em uma vida passada, nessa vida, por minha causa, e por isso, que ela queria, que eu me matasse também, queria que eu sofresse, tanto quanto ela sofreu, eu fiquei, arrasado, meus amigos, eu já era espírita, e saber, que eu tinha sido, responsável, pelo suicídio, de alguém, que para nós, nunca vale a pena, não é, é algo que a gente, deve evitar ao máximo, o suicídio, nunca fazer, mas claro, que ninguém está fora, das mãos de Deus, e não existem, penas eternas, como o livro, o céu e inferno, que completa este ano, 150 anos, agora em 2015, da sua publicação, então, a gente fica, mas eu fiquei, eu fui bater no psicólogo, e veio essa palestra, essa palestra, veio, um momento muito importante, eu estava arrasado, então, Samuel Lucas diz, meu filho, não se sinta culpado, não, você foi responsável, sim, foi, você teve responsabilidade, mas, se não fosse você, teria sido outra pessoa, porque essa moça, era muito frágil, nos seus sentimentos, por qualquer pessoa, ela poderia, ter cometido aquilo, e aconteceu nesta vida, de ter conhecido outra moça, encarnada agora, não é, e ter quase, a história se repetida, graças a Deus, deu tudo certo, mas ela tentou, três vezes o suicídio, tem pessoas, olha a importância, de que Emmanuel nos fala, no livro, vida e século, das lesões afetivas, nós temos que ser, muito mais responsáveis, com nossos sentimentos, aliás, com os sentimentos alheios, não é verdade, quanta gente, busca o suicídio, por um desílio amoroso, ou vai para as drogas, para o alcoolismo, enfim, não é, então, existe uma programação, se não fôssemos nós, provavelmente a outra, como a pessoa, já tinha ali, na sua programação, passar por aquela prova, a gente foi apenas, instrumento, e veja a importância, do arrependimento, não é para ser mórbido, é para trabalhar no bem, Jesus também nos ensina, que o trabalhador, que lança a mão da charrua, ou seja, que pega no erado, e olha para trás, não é digno do reino dos céus, então, o arrependimento, tem que ser instantâneo, e o próprio Buda, Siddhartha Gautama, vai ensinar, que se a sua compaixão, não inclui você mesmo, a sua compaixão, está incompleta, a gente tem que ter também, a auto compaixão, não é também ficar, só acomodando, não, não vamos ficar acomodados, não, mas não vamos ficar, sofrendo, e em sintonia, não é, é pouco evoluída, por conta disso, nosso karma é dinâmico, Divaldo Pereira Franco, no seminário Plenitude, vai dizer, que Allan Kardec, jamais ou a palavra karma, na codificação, querendo demonstrar, não é que o nosso karma, entre aspas, seria dinâmico, ou seja, o bem que fizeres, em algum lugar, é até o advogado, em qualquer parte, como ensina Emmanuel, então, a gente vai modificando, a nossa programação, reencarnatória, de acordo com o bem, que a gente faz aqui, então, a gente pode trocar, às vezes, uma experiência negativa, do passado, por trabalho no bem, aqui na terra, e ele me perguntou, o Samuel Lucas Nazareno, vocês não vão esquecer, todo o mal que vocês fizeram, na vida anterior, quando vocês reencarnarem, como crianças, sim, é verdade, e isso não é para o nosso próprio bem, é sim, é o véu do esquecimento, é uma bênção para o espírito, o esquecimento do passado, então, diga aos espíritas, que esqueçam logo hoje, todo o mal que fizeram, e renasçam nesta mesma vida, porque muitos deles, estão chegando aqui, em situação, delicada, precisamos compreender isso, se a gente, todo o erro que a gente fez, quando a gente se encarnar, retornar como criança, na outra vida, vamos esquecer todo o erro, porque a gente não pode esquecer logo hoje, porque isso é para o nosso próprio bem, Jesus não nos convida, a flagelação, o sofrimento, não, mas a reparação, ao trabalho no bem, imaginemos um encontro com Jesus, ele nos daria um sermão, ou diria, como disse a mulher adúltera, flagrada, flagrante, não é? Todo mundo viu, todo mundo sabia, todo mundo foi flagrada, e ele, espírito puro, estava sem pecado, podia, deveria tirar uma pedra, segundo a lei de Moisés, mas como ele revogou a lei de Moisés, em muitos aspectos, ele vai dizer, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? eles se foram senhor, pois eu também não te condeno, vá, e de futuro, não tornes a pecar, ainda deu o de futuro para ela, não foi? Não pediu para ela, olha, vire santa hoje, não, de futuro, faça o esforço, não é? Ele sabia das limitações dela, e claro, não existe, a dúltera, sem, não é? O adúltero, e sem o próprio, ter dado chance para aquilo, quem aqui já estudou direito, levante a mão, por favor, mesmo que seja para concurso, eu não vou fazer pergunta não, agora levantaram a mão, estava com vergonha, vamos ver como é que a gente interpreta uma lei no direito, e a gente pode, deve utilizar isso também, na doutrina espírita, vamos ver, a gente tem que ter critérios pessoal de interpretação, temos que ver, quem disse aquela frase, para quem ela se aplica, ele está falando para quem? Em que contexto? Esse contexto mudou? Essa lei ainda está em vigor, não foi revogada? Será que ela está de acordo com a Constituição Federal da República? A Constituição dos Estados? Com o próprio corpo da lei? Será que tem um parágrafo debaixo daquele, daquela, daquele, daquele texto, revogando, trazendo alguma exceção? Qual é a vontade do legislador? O que é que ele queria, não é? A interpretação teleológica, o que é que a jurisprudência fala? O que é que os tribunais têm decidido a respeito dela? E a doutrina, os doutrinadores, os estudiosos, como é que é nos demais países, o direito comparado, etc. Tem muitos critérios para interpretação, e vejam que a interpretação literal, isolada, é uma das mais pobres. Então vejam que, às vezes, a gente vai interpretar, por exemplo, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E quando eu escutava isso na casa espírita, muitas vezes a pessoa falava, e eu pensava comigo assim, não é? Lembrava de todos os livros espíritas que eu já tinha lido, eu dizia, vixe, eu estou é lascado. Eu não estou fazendo nem 1% do que os bons espíritos recomendam. E eu ficava sofrendo com aquilo. Então a gente tem que ver, quem disse, para quem, quem foi que disse essa frase? É atribuído a Jesus, a quem muito foi dado, muito será pedido. É a tradução de Carlos Torres Pastorino, estudioso do grego, mas pode ser também cobrado. Mas com quem que ele estava falando? Ele tinha dois discursos completamente distintos. Quando ele falava aos fariseus, doutores da lei, que era enérgico, firme, aqueles homens tinham muito conhecimento, geravam sentimento de culpa nas pessoas, impondo centenas de rituais, não é? Com aquela hipocrisia, posando de santos, hipocrisia é fingimento. E ele dizia, ai de vós, fariseus hipócritas, sou estúmulos caiados, brancos por fora, mas cheio de podridão e de iniquidades por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade, que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Vão chegar primeiro do que vocês. Os fariseus, doutores da lei, batem a porta do reino dos céus, no rosto dos homens, mas eles próprios, não entram sequer. Eles colocam fardos, demasiadamente pesados, nos ombros das pessoas, mas eles não levantam, nem sequer um dedo. Os fariseus, doutores da lei, sentam no trono de Moisés, por isso vocês devem obedecê-los. Fazer o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam, o que eles pregam. Chamava de raça de víboras. Jesus era enérgico, firme com esse povo, que precisava mesmo. Isso era amor. Mas, quando ele falava com os pecadores, com as pessoas arrependidas, como é que era? Sempre generoso, sempre passava a mão na cabeça, como a gente diz. Os próprios apóstolos, eles fizeram umas bobagezinhas também, e ele aliviava, advogava em seu favor. Então, eram dois discursos. Então, quando ele fala, a quem muito foi dado, muito será cobrado, muito conhecimento, muito será pedido, para quem ele está falando? Para um pecador, arrependido, ou para um doutor da lei? Muito provavelmente, para um doutor da lei, não é? Mas foi a Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dar a melhor interpretação dessa frase, dizendo, aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também, se souberem bem aproveitar. Olha pessoal, que maravilha, ninguém fala essa segunda parte, a gente só fala, a quem muito foi dado, não será cobrado, e as recompensas que Kardec nos fala, que Jesus nos anuncia também, vamos ver? Tem mais, vai ficar em outros slides, mas somos todos instrumentos, tanto no mal, quanto no bem, não podem ser dois pesos, duas medidas, vamos analisar, tem outra coisinha também, que acontece aqui, no movimento espírita, não na doutrina, mas, por exemplo, se o nosso querido Alfredo Bezerra Maranhão, ele, não é, tiver aqui, eu não sei nem se ele é médium, mas ele psicografar uma mensagem belíssima aqui, linda mensagem, autoteor, nobre, e o espírito até assinar, não precisa, normalmente eles não assinam, os espíritos nobres, mas o espírito assinar com o nome de Adolfo, Bezerra de Menezes Cavalcante, e a gente foi elogiar, o que que ele vai dizer? não meu filho, não me elogie não, fui apenas instrumento, não é assim? é, não, então está certo, mas será que para sintonizar com o doutor Bezerra, é qualquer um que sintoniza assim, só querer? não, não é, tem que ter já algum tempo de dedicação, de amor, de caridade, de estudo, tem, agora, se ao contrário, só uma hipótese pessoal, eu encontrar o Alfredo assim, num bar, ou não sei aonde, aprontando todas, tomando todas, arrumando a maior confusão do mundo, eu chego lá, Alfredo, meu amigo, o que é isso? e ele olhar para mim, dizer, Nazareno, não, fui apenas instrumento, ora, não podem ser dois pesos, se é para o bem, é para o mal também, não é verdade? é, e aí a gente vai compreender a questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, se os espíritos, é sobre a influência oculta dos espíritos, e os nossos pensamentos e atos, se eles nos influenciam, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, e os espíritos dizem, mais do que vós imaginais, de ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem, então, a gente teve responsabilidade, sim, a gente deu o livre-arbítrio, a gente pode sintonizar, não é, tentando sintonizar com o bem, fazendo o bem, trabalhando no bem, estudando, enfim, se esforçando, atraindo a simpatia dos espíritos nobres, e a sua companhia, ou a gente pode sintonizar, não é, com os pensamentos de mágoa, de inveja, de derrotismo, de desânimo, não é, de ódio, enfim, e alimentar, e sintonizar com esses espíritos atrapalhadinhos, então, a gente teve o livre-arbítrio, a gente não vai ficar sofrendo por causa disso, está certo? mas, a gente não vai se isentar, mas, às vezes, os espíritos são mais culpáveis, do que a gente, está lá, na questão do suicídio, também, então, veja a importância do que Jesus falou, de vigiar, não é, vigiar os pensamentos, as emoções, os sentimentos, não é, a própria língua, e orar, a fim de não cair em tentação, e é uma obsessão espiritual, então, o espírito São Meolucro, vai dizer, Nazareno, num mundo mais elevado, sem influência de tantos espíritos atrasados, nós não erraríamos tanto, vocês são maravilhosos, vocês na colônia espiritual, como o nosso lar, por exemplo, vocês lembram de André Luiz, ele era todo atrapalhadinho aqui na terra, não é? Atrapalhadinho, demais, chegou lá na colônia espiritual, depois de ter passado por aquela purificação, não é? Que foi, umbral, ele vai, é muito bom, é muito fácil ser bom lá em nosso lar, mas, aqui, onde pululam espíritos atrasados ao nosso redor, essa civilização, com tanta má influência, a gente liga a TV, liga o computador, só aparece cego, só aparece violência, não é? Então, a gente, tem que dar esse desconto, então, no mundo mais elevado, a gente não ia dar tanto, não ia errar tanto, não. E já perceberam o que é que na casa espiritual, todo mundo fica bonzinho? É, tudo bem, que é uma questão social também, não é? Mas, aqui, o ambiente está preparado, os amigos espirituais estão aqui conosco, não é? A gente está se forçando para estudar, para aprender, e aí, todo mundo fica bonzinho, não é? Ah, por favor, com licença, não é? É, por gentileza, em casa não, não é? Em casa, sai daqui, pula, sai, afasta, não é? Mas, aqui não, então, não fica bonzinho, e aí, se eu pisar no pé do Alfredo, peguei ele para Cristo hoje, não é? Pó, no pé do Alfredo, aqui no centro espirito, o que acontece? Ele vai dizer assim, desculpe Nazareno, porque eu deixei o pé no meio do caminho, olha como é que é, mas, se eu pisar no pé dele lá fora, pisar no calo dele, como é que vai ser? Deus sabe o que é que eu vou escutar, não é? Então, vejam, tem a influência também, então, frequentar bons ambientes, também faz diferença, não é? A gente está buscando, não é? A gente entra na igreja, no templo protestante, numa casa, a gente percebe, não é? Aquele ar diferente, mais leve até, então, a gente fazer isso, não é? E então, a gente perceber, meus amigos, que não somos tão maus, como imaginamos, nem tão bons também, como o nosso orgulho nos faz crer, nós não nos conhecemos, até bem, nós não nos conhecemos, não fazemos ainda o autoconhecimento em profundidade, portanto, como podemos nos julgar? Se a gente não se conhece, como é que a gente vai julgar? Joana de Andres, quando o Espírito vai ser analisado, os Espíritos nobres analisam todos os pontos de vista, todas as encarnações, todas as influências, as questões familiares, todos, e aí, quando é tanta coisa, que a gente nem dá conta, fica até cansado de falar, não é? Então, acaba que não condena, então, também a gente, não pode, estar se condenando assim, e o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, meus amigos, não é o Condenador, não é o Cobrador, não é o Verdugo, não, é o Consolador prometido por Jesus, então, ele vai para consolar, Paracleto em grego, significa advogado, aquele que está ao lado, aquele que nos ajuda, aquele que nos ilumina, que nos orienta, que nos esclarece, que nos apoia, que enxuga as lágrimas, esse é o papel da doutrina espírita, que nos orienta no caminho, para que elas não precisem mais vir, atono, não é verdade? E o que significa evangelho? Boa nova, boa notícia, Jesus veio anunciar o reino de Deus, falar das felicidades que nos aguardam, da pluralidade dos nossos habitados, de um Pai de infinito amor, misericórdia, e bondade, não é? Então, nossa evolução é lenta e gradual, ainda erramos muito, e eu tenho uma notícia para vocês, nós vamos continuar errando, vamos repetir o mesmo erro, muitas vezes, não é? A natureza não dá saltos, não é? Então, Jesus nos ama como somos, e Deus não nos exige, exige o que não podemos dar ainda, o conselho de espírita para Kardec, nós já falamos, e a autoaceitação, então, Divaldo Franco nos orienta, nós estamos assim, mas não somos assim, no seminário perdão e auto perdão, somos espíritos destinados, a perfeição e a felicidade suprema, meus amigos, e pela lei do progresso, que é uma lei divina, nós estamos melhores a cada dia, nós vamos melhorando a cada dia, e o que é que Jesus vai repetir? Está repetido duas vezes, em Mateus 9, 13 e 12, 7, ele vai dizer, misericórdia quero, e não sacrifícios, misericórdia quero, e não sacrifícios, e as pessoas más, Nazareno, Emmanuel vai dizer, que os maus de hoje, serão os bons de amanhã, e que até os espíritos mais renitentes no crime, serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente, o amparo do Senhor, na questão 559, Allan Kardec pergunta, também desempenha uma função útil no universo, dos espíritos inferiores, imperfeitos, dos espíritos atrasados, resposta, todos tem deveres a cumprir, para a construção de um edifício, não concorre, tanto o último dos serventes de pedreiro, como o arquiteto, muitas vezes ilustre, e aí Marcel Mariano, conta-nos uma historinha, uma informação, que ele teve do mundo espiritual, que teve notícias, que até Lampião, Virgulino Ferreira, o cangaceiro, está ajudando Doutor Bezerra, no mundo espiritual, dizem que Doutor Bezerra, queria ajudar um espírito, numa região de muita dificuldade, numa região difícil de acesso, se aproximava do espírito, tentava falar-lhe, mas ele não escutava, não percebia a presença de Doutor Bezerra, por causa da diferença de padrão vibratório, muito grande, mas diz que Lampião soube, não está falando aqui, que Lampião está dando passa, não falei isso, não está dando passa, mas não está ajudando, e aí diz que Lampião soube da história, e disse, Doutor Bezerra, deixa comigo, foi lá, e como é ainda do mesmo padrão vibratório, daquele espírito atrasado, o espírito viu Lampião, se assustou, Lampião pegou da gigantesca peixeira, e disse, Doutor Bezerra mandou-lhe chamar, você quer ir por bem ou por mal? Disse que o cabra foi na hora correndo, foi para os braços amorosos, do nosso Kardec brasileiro, vejam que todos nós, olha se até Lampião está ajudando, pessoal, por que você pode fazer o bem também? Claro que a gente pode, e devemos fazer o bem, é verdade? Então Jesus veio para os pecadores, acercou-se de coletores de impostos, como Mateus e Levi, de prostitutas, como Madalena, confirma, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, de corruptos, Zaqueu também está lá no livro Boa Nova, e para quem ele aparece primeiro? Para Madalena, não foi para Pedro, não foi para João, o discípulo amado, não foi para Maria de Nazaré, foi para Maria Madalena, e no livro dos Espíritos, nós sabemos da importância, do trabalho no bem, e que isto sim, é que é agradável a Deus, vamos ver lá? Número humilde, o livro dos Espíritos, nós trouxemos um trecho, somente por meio do bem, se repara o mal, meus amigos, somente por meio do bem, e na questão 770, também informa, na resposta, que fazer a maior soma de bem, do que de mal, constitui a melhor expiação, a melhor forma de purificação, de melhoria aqui na terra, o caso de uma senhora, a mãe de Célia Diniz, ela tomou um remédio, e desenvolveu uma intoxicação na pele, ficou coberta de feridas, e, ela foi conversar com Chico, Chico passou a ir diariamente, a aplicar passos, ela é muito amiga de Chico, a família toda, o marido também, Lico, e, ela foi ficando completamente curada, a pele limpando o corpo todo, mas ficou uma manchinha no rosto, e aí Chico parou de ir, e ela foi lá conversar com Chico, mas Chico, olha, muito obrigado por tudo e tal, mas ficou uma manchinha assim, acho que ela queria fazer um peeling espiritual, não tinha um jeito, de tirar essa manchinha também não, aí Chico disse, eu não me recordo o nome dela agora, é fulana, você lembra, que você, antes de reencarnar, você pediu para, trocar uma lepra, por trabalho no bem? Então os amigos espirituais, deixaram, essa manchinha pequenina, para que toda vez que você olha no espelho, você lembre, que você trocou uma lepra, por trabalho no bem, e ela jamais parou de trabalhar, e a gente sabe, no livro dos Espíritos, trabalha toda a ocupação, hoje então, a estudar, dar palestra, participar, tudo isso também é trabalho, é trabalho no bem, é caridade, e Jesus, meus amigos, nos convida, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, ele vai até dizer, que o filho do homem, tem o poder de perdoar os pecados, a Arouda Dutras analisa isso, não é? Também é uma passagem do livro Consolador de Emmanuel, e a gente sabe, como está em Pedro 4,8, a epístola, meus filhos, amai intensamente, porque a caridade, ou o amor, que a caridade é ação, ou amor é ação, a caridade cobre, a multidão de pecados, Jesus nos conta a parábola do filho pródigo, não é? Jesus coloca o velhinho para correr, um ancião judeu não corre, ele anda majestosamente, com muita, muita, muita seriedade, com muita responsabilidade, Jesus coloca o velhinho para correr, e beijo, essa, essa palestra do filho pródigo, de Arouda Dutras Dias, é linda, assistam, tem, eu acho até disponível na internet, no Youtube, fala-nos da misericórdia infinita do pai, como a do filho pródigo, da alegria do reencontro, da ovelha perdida, não é? Deus nunca está pobre de misericórdia, diz Paulo de Tarso, meu jugo suave, meu fardo é leve, não é? se tiver pesado demais, será que não é perfeccionismo nosso, que é fruto do orgulho? E eu acho que é na questão 909, que está escrito, não é? Que o esforço é bem pequeno, mas com poucos de vós fazem esforço, se o homem poderia resistir a todos os mais arrastamentos, não é? Os ensinos de Jesus, olha o que ele fala, bem-aventurados, o que significa bem-aventurados? Muita gente não sabe, mas significa, feliz, Jesus veio falar de felicidades para nós, felizes os pobres de espírito, os humildes, os pobres de orgulho, porque deles é o reino dos céus, felizes os que choram, porque serão consolados, fala-nos do grande galardão, da recompensa que nos aguarda, no reino dos céus, fala-nos que aquele que semeia, só ia semear a semente, caiu no solo fértil, produzirá 30 por um, 60, e alguns grãos, 100 por um, e vai nos dizer, que há mais alegrias no reino dos céus, quando ovelha desgarrada, retorna ao rebanho, do que quando chegam 99 justos, e nos avisa, que nenhuma das ovelhas, que o pai me confiou, se perderá, e acrescenta, em verdade vos digo, que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do evangelho, que não receba, já no presente, o sêntuplo, de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna, então Jesus vai dizer, que nós receberemos, em sêntuplo, no mundo espiritual, tudo aquilo que renunciamos na terra, para morrer, e desde já também, já vamos começar a responder, e se formos para o umbral, não vai dar tempo, não é? Dá tempo, não é tirar o medo do povo, de ir para o umbral? Vocês tem medo de ir para o umbral pessoal? Tem não? Ou é porque já estão, conformados que vão? Um palestrante esteve, no congresso em Fortaleza, Frederico Menezes, e disse, olha o pessoal, não tem o medo do umbral não, aí todo mundo ficou assim, mas por que Fred? Porque lá vai estar assim, de gente conhecida, vai estar lá o pessoal, de Brasília todo, não é? O pessoal aqui, do Lago Norte também, o pessoal, aqui do Centro Espírita, mas Alfredo, você aqui, pois é mesmo, estamos aqui, fazer o que, e aquela pessoa complicada, ah você, eu tinha certeza que você vinha para cá, por que que a gente vai ficar se lamentando, como ficou André Luiz, oito anos na muquerela, murmúrio, queixa, reclamação, e lamentação, como ensina Simão Pedro Lima, ele ficou oito anos se lamentando, por isso que ele não conseguia ver, os bons espíritos, sua mãe, o ministro Clarencio, quantos tentaram resgatar, e ele não conseguia ver, porque ele ficava naquele padrão vibratório, negativo, baixo, então a gente vai ficar se lamentando, sentimento de culpa, se auto-obsediando, nada disso, eu já falei para minha esposa, eu disse, Fernanda, quando eu desencarnar, coloque uma placa, um crachá escrito bem grande, trabalhador, que é para quando eu chegar lá no Ubral, eu pensei, mas Nazareno, você aqui, que era um palestrante inter, na Sobral, na Sobral, na cidade de Ceará, não é? E aí você aqui, eu disse, mas vim aqui a trabalho, vim aqui para fazer palestra, aplicar passes, fazer estudo sistematizado da doutrina espírita, não é? Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, floresce onde for plantado, é o convite de Divaldo Franco, floresce onde for plantado, a gente vai fazer o bem, meus amigos, não é? Não ficar se lamentando, não, então, o Samuel Lucas diz, Nazareno, um brau é como se fosse um spa, vocês sabem o que é spa? É aquele lugar que a gente paga para passar fome, é uma coisa horrorosa, e o povo acorda, pincelinho, se o Nazareno, é bom, tem que correr, para fazer ginástica, para fazer não sei o que, e tal, e há aquela coisa, e aquilo aumenta a fome, não é? Quando chega na hora do almoço, o que é que tem no nosso prato? Só tem folha, ali na floresta procurando alguma coisinha para comer, o jeito fica ruminando aquelas folhas, quando você está ali, você pensa, não, mas deve ter uma sobremesa, você sabe qual é a sobremesa que tem? Gelatina Diet, eu gosto de gelatina Diet, não, e não, e aí, ou isso é uma coisa boa, uma coisa ruim, é uma coisa boa, a gente emagrece, a gente faz atividade física, que é fundamental para a depressão, a gente, não é? Não é? Emagrece, fica sarado, melhora o colesterol, melhora o diabetes, melhora a pressão alta, melhora tudo, melhora a autoestima, dorme bem, diminui a medicação, tudo melhora, com atividade física, com tudo, e com boa alimentação, e aí a gente arruma até mais emprego, quem está bem fisicamente, do que quem está relaxado, olha aí, nessa época, não é que a gente está, não é passando por algumas turbulências, aqui no nosso país, vamos continuar com a esperança, com a vibração positiva, orar para que as melhores soluções apareçam, e para que abençoe o nosso país, então vejam, que a gente vai ficar se lamentando, não, vamos fazer o bem, então, Chico Xavier, quando estava certa vez com algumas irmãs, aquelas senhoras, que eu acompanhava, ele diz assim, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu, e elas sorriram e disseram, Chico, olha, não se esqueça de nós não, lembre-se da gente, por favor, e ele sorriu e disse, acho que vocês não entenderam, o céu que eu estou me referindo, é uma sigla, significa, centro espírita, umbralino, eu quero ir trabalhar como médium, umbral, ajudando meus irmãos sofredores, olha, os bons espíritos querem ir para lá, e a gente com medo de ir para lá, lá no livro Nosso Lar, de André Luiz, vai dizer que quem trabalha nas regiões umbralinas, tem direito ao bônus hora, contato em dobro, e tem direito a uma alimentação, com mais sustância, mais forte, e eu acho que é nessa turma, que eu quero trabalhar, lá no umbral está sim de mães, está sim de espíritos nobres, também atendendo a todos nós, mas muitas vezes, não estamos nos perdoando, não estamos nos permitindo, receber, como na mensagem, da abertura de novo, então, vamos lembrar dessa mensagem, então, eu perguntei assim, mas Samuel, não tem um jeito de não passar, por esse tal do spa do espírito não, porque ele falou que era como se fosse um spa, que a gente vai queimar as gordurinhas do orgulho, do egoísmo, dos arrependimentos mórbidos, os apegos, os ciúmes doentios e tal, o materialismo, a gente vai queimando tudo isso aí, esses orgulhos, esse egoísmo todo, e tal, mas não tem um jeito de não passar, por esse spa do espírito, ele se tem, é só fazer uma dieta aqui na terra, uma dieta é, utilizar o alimento das almas, quem sabe qual é o alimento das almas, capítulo 18 do livro Nosso Lar, o amor, o amor é o alimento das almas, e a caridade, é a sua manifestação, não é só caridade material, caridade moral, como nós falamos aqui, do perdão, da benevolência, da indulgência, então, veja a transformação de Saulo de Tarso, ele em vez de ficar paralisado, pelo arrependimento mórbido, não é, pelo, pelo remorso paralisante, não, o que é que ele faz? Ele compreende Jesus, e vai ser o maior pregado, ele que era o anticristo, na acepção literal da palavra, ele sai, e prega mais do que Jesus, pelo mundo conhecido, preso, perseguido, levando 39 chibatadas, ele vai levar, a palavra de Jesus, vai chegar ao ponto, ele dizer, já não sou eu, mas quem vive, mas o Cristo, que vive em mim, porque ele compreendeu, que o Evangelho, não era para a condenação, mas era para a redenção, vamos lembrar, de Maria Madalena, para a gente concluir, dizem que realmente, ela era uma mulher da vida, muito rica, com muitos perfumes, muitos tesouros, muitas sedas, vivia numa vila, principesca, protegida pelos patrícios romanos, mas ela era extremamente, depressiva e infeliz, buscava fora, o que não encontrava dentro, mas um dia, ouvindo falar daquele, estranho galileu, ela vai até Cafarnão, na casa de Pedro, onde ele se encontrava, eu vou narrar, pelas minhas palavras, eu não me lembro o texto exato, Divaldo Franco nos conta, no livro, no CD, Perdão e Alto Perdão, e também no livro, Boa Nova, Humberto de Campos, para o Chico Xavier, e aí, quando ela entra, pela casa, Jesus que falava aos apóstolos, dirige-se a ela e diz, Maria, tu me conheces Senhor, Maria, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, conhece suas ovelhas, uma a uma, se tu me conheces Senhor, tu sabes que eu sou uma pervertida, mas Senhor, eu vivo no Lopanlar, não Maria, se é apenas que estás doente, e ela diz, mas Senhor, eu vivo no Lopanlar, num prostíbulo, mas é também um lar, Maria, e melhor do que lá, estivesse exposta, com mercadoria, para as ilusões dos homens, como seria bom, se estivesse dando, demonstrações, do amor de Deus, para todos os agentes, vai Maria, e ama, aos teus filhos, naquela hora, ela baixa os olhos, e diz, desgraçada de mim, tenho o ventre varado, mil vezes, jamais tive a honra, de ser mãe, Maria, quando eu digo, para amar, diz, os teus filhos, é para amar, os filhos que não tem mãe, as mães que não tem filhos, porque amar o filho, da própria carne, é um dever imposto, pelas leis dos homens, mas amar os filhos, que não tem mães, é uma proposta, do amor de Deus, Maria, tu não vês, depois da chuva, da destruição, o sol da primavera, beijar o monturo, e arrancar dele, flores miúdas, sim senhor, eu vejo, pois é assim, é com todo aquele que ama, vai Maria, e ama, e aquela antiga, rainha do sexo, Miriam de Migdol, faz a maior, transformação do evangelho, e se torna, uma trabalhadora, uma seguidora, de Jesus, e a gente então, coloca uma poesia, que pode ser a nossa prece, a necessidade, da caridade, segundo São Paulo, está na carta aos corintios, capítulo 13, ainda que eu falasse, todas as línguas dos homens, e a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, seria como o bronze, que soa, e um símbolo, que retine, ainda que tivesse, o dom da profecia, que penetrasse, todos os mistérios, que tivesse, perfeita ciência, de todas as coisas, ainda que quando, tivesse toda a fé possível, até o ponto, de transportar montanhas, se não tivesse caridade, nada seria, e quando, houvesse distribuído, os meus bens, para alimentar os pobres, e houvesse entregado, meu corpo, para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso, de nada me serviria, a caridade, é paciente, é branda, e bem fazeja, a caridade, não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida, de seus interesses, não se agasta, nem se azeda, com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila, com a justiça, mas se rejubila, com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, agora, estas três virtudes, a fé, a esperança, e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente, é a caridade, e Cabezmiro Cunha, no livro Parnasso de Abro em Túmulo, da editora da Federação Brasileira, pelas mãos abençoadas de Chico, vai nos falar, da supremacia da caridade, a fé, é a força potente, que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus, ela é chama, abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus, a esperança, é flor virente, a alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas, as almejadas venturas, entre célicos clarões, a caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor, fez raiar, clarificando, alegrando nesta vida, a existência dolorida, dos que sofrem, neste mundo, a fé, é um clarão divino, refugente, peregrino, quem rompe, trazendo a luz, a caridade, é a expressão, da personificação, do mestre amado, Jesus, a esperança, é qual lume, ou o capitoso perfume, que nos alenta na dor, a caridade, é uma aurora, que resplende a toda hora, na dentana, o seu fulgor, seja pois, abençoada, essa fúrgida alvorada, arraiar eternamente, caridade salvadora, pura bênção redentora, do Senhor, onipotente, então, que Jesus, que nos trouxe a paz, a mensagem, do consolo, e da esperança, esteja em nossos corações, e que nos ajude, a sermos, instrumentos, de sua paz, aqui na terra, e em toda parte, que assim seja.